Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito, alta renda aí, e hoje eu quero falar com vocês sobre, é meus amigos, pão de açúcar, plátino e gold, mudança no contrato. Já viu esses dois cartões aqui? Pão de açúcar plátino e pão de açúcar gold, mudou as cláusulas. Não pontua mais em carteira digital nenhuma. É sobre esse assunto, que iremos tratar aqui no canal, hoje. Vocês viram a bomba que o pão de açúcar anunciou aí com o Itaú Cartões? Não? Nosso blog, altarendablog.com.br, nós publicamos para vocês, demos essa informação aí para os nossos membros, em primeira mão do nosso grupo do WhatsApp Black Card Luxo. Lá no nosso grupo de membros Black Card Luxo, foram os primeiros a receber a informação na mesma data, no mesmo dia que o Itaú alterou as informações dos cartões do pão de açúcar. E temos informações aí nos bastidores que coisas virão ainda mais para os cartões do pão de açúcar. E nada animadoras. Mas vamos às informações que já aconteceram referente às mudanças do pão de açúcar plátino e gold. Na data do dia 10 de 11 de 2022, o pão de açúcar anuncia aí o fim da pontuação nas carteiras digitais. O que vai acontecer então, Leandro, a partir de agora? Eu vou mostrar para vocês. Não acumulam pontos os valores pagos a maior, valores lançados na fatura a título de encargos, tarifas, ressarcimento de despesas, prêmios de seguros, título de capitalização, serviços vinculados ao cartão, exemplo, retirada de recursos, pagamento de contas, simples, transações para carga de moeda estrangeira em cartões específicos, câmbio, transferências de valores e pagamento realizado com o seu cartão de crédito, seja através de carteiras digitais, mantedoras de contas de pagamento ou não, para pagamentos de boleto, exemplo, conta de luz, gás, consumo, transações de recarga, valores, exemplo, carregamento de conta de pagamento, usando a função crédito e cartão, outros tipos de transações que não sejam para pagamento de bens e serviços, transferências à vista ou parcelamento usando a função crédito do cartão. Ou seja, na prática vai ficar assim. Na prática, os cartões do Pão de Açúcar deixarão de pontuar para todo tipo de transação que não seja em pagamento de bens e serviços. Por exemplo, pagar boleto independente, qualquer que seja, adicionar dinheiro em carteira digital ou fazer câmbio com o cartão de crédito, você não terá pontuação no seu cartão, tanto no Gold quanto no Plástico. Na prática, você vai poder usar o cartão para fazer compras de produtos, serviços através dos seus cartões, comprar na internet, comprar em aplicativos, comprar em lojas físicas, em lojas virtuais, não muda nada. A pontuação é, a cada R$1, você ganha um ponto no programa Tudo Azul, tanto no Gold quanto no Platinum. Já no cartão Gold, a cada R$1 equivale a 0,7 pontos no programa Latam e Smiles. Já no cartão Platinum, a cada R$1 equivale a 0,88 pontos na Latam e na Smiles. E lembrando que tanto o Gold quanto o Platinum, a cada R$1, um ponto no programa Tudo Azul. A validade dos pontos para o Gold e para o Platinum. No Gold, 12 meses. No Platinum, 24 meses. Anuidade do cartão Gold, R$405,00 em 12 parcelas de R$33,75. Já o cartão Platinum, anuidade a 650 em 12 parcelas de R$54,17. Os cartões do Pão de Açúcar, Itaú Cartões, estão nas principais carteiras digitais. E você nem pode pagar pela aproximação através do cartão, pela tecnologia Contactless, por aproximação, além das carteiras digitais que eu acabei de falar para vocês. O que isso quer dizer? Que o Itaú Cartões, junto ao Pão de Açúcar, eles querem eliminar a operação através de carteiras digitais para ganhar pontos ou milhas junto às carteiras digitais. Como, por exemplo, o 99Pay, RecargaPay, Mercado Pago, PagBank, entre outras carteiras digitais que temos no mercado como o AME e outras mais que você pode cadastrar o cartão e ganhar pontos ou milhas. Neste caso, está extinto. A partir do dia 25 de novembro, não será mais contabilizado os pontos para os cartões do Pão de Açúcar Gold e Platinum. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Já a partir do dia 25 do 11, os cartões cadastrados em carteira digitais, você não teria mais a pontuação referente a esses cartões. Alguns membros também receberam as informações do Itaú por e-mail. Então, dá uma olhadinha aqui como que chegou para os membros. Aviso, o programa de pontos do seu cartão Pão de Açúcar Plátino será atualizado. No gol de Danilo, que é o nosso editor, também recebeu esse mesmo material. Olá, é muito importante ser transparente com você. Por isso, vimos te contar que o regulamento do programa de pontos do seu cartão de crédito será atualizado em 15 dias. O programa de pontos do seu cartão será atualizado em 15 dias. A cláusula 2, que trata transações que não acumulam pontos no programa de recompensa. E aí ele mostra para vocês esse material que eu estou mostrando aí junto. Então, está aí para vocês as atualizações do Gold e Plátio Itaú. Leandro, e aí como fica? Vale a pena? Gente, nós temos outros cartões que ainda continuam aceitando em carteiras digitais. No entanto, pode acontecer que o mercado esteja se preparando para esse boom que vem acontecendo com pontos e milhas junto ao mercado de venda de milhas e pontos. Então, eles estão, de alguma forma, tentando inibir que isso aconteça. Por exemplo, a Latam, recentemente, pelo seu presidente, nós divulgamos aqui várias vezes, que ele vai ser duro para quem compra e vende milhas. E aí colocou um bloqueio de seis meses para os clientes que tentarem vender milhas, no caso, caso a Latam pegue. A Smiles está bloqueando por três meses seus clientes quando pegam vendendo milhas. E na Azul bloqueando por dois meses, mas na Azul o problema é bem difícil, é mais complicado, só tem cinco CPFs que podem ser cadastrados nacional, né? Internacional é ilimitado, mas nacional é até cinco CPFs. E eles estão bloqueando por dois meses também. E outros bancos já anunciaram fim de pontos em carteiras digitais. Então, você vê que Santander não pontua mais. Bradesco, Itaú agora, né? Pontos cartões do Itaú. Outros bancos que você vai tentar cadastrar não aceitam. Então, assim, eles estão fechando o cerco para impedir que ganhe pontos pagando por boleto. Mas existem outros cartões que continuam normal, não mudou nada, pagando água, luz, telefone, continua pontuando aí, tá? Pois bem, está aí para vocês a nota do Itaú, cartões, pão de açúcar, deixando o pessoal furiosos, principalmente, aqueles que ganhavam pontos e milhas através dos pagamentos de água, luz, telefone, boletos e câmbio com o seu cartão de crédito. Aqui no canal Cartões de Crédito e Jota Renda. Eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal. Vamos para os abraços, então. Arthur Marques, um grande abraço. Boliana Barum, um grande abraço. Adilson Nascimento, um grande abraço. Luciano José, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.